Em 2017, uma guerra entre gangues de Três Lagoas fez várias vítimas. E o julgamento desses crimes, gente, começou ontem no Fórum de Três Lagoas. O Israel Spindola tem as informações pra gente. Dei o início na manhã de quarta-feira, no Fórum de Três Lagoas, o julgamento de uma série de assassinatos que aconteceram no ano de 2017. O julgamento começou por volta das oito e meia da manhã e demorou por mais de seis horas. Estão no banco dos réus André Lima Silva Filho, Lucas de Souza Ruiz, Maurílio Catana do Amaral e Rogério Moreira de Oliveira. Todos esses quatro são acusados pela morte do jovem Maciel Soares de Souza Júnior em maio de 2017. De acordo com a promotoria de justiça, os acusados também são autores pela morte de outros homens. O motivo? Vingança e rixa entre dois bairros de Três Lagoas. Maciel Soares de Souza Júnior, vulgo Geraldinho, de apenas 14 anos, morreu na noite de um sábado de 6 de maio de 2017. Ele foi alvo de vários disparos de arma de fogo. No dia do crime, várias pessoas tomaram a rua onde o corpo estava estendido. Foi a avó de Geraldinho que reconheceu o neto morto.